Nos tempos de hoje, a mulher que quer ser mãe não se limita só à maternidade. Ela, na verdade, é uma super mulher. Além de ser mamãe, faz várias coisas diariamente. Mas hoje eu vou conversar com uma mulher super especial, porque, olha, ela é advogada, ela é passista, ela é modelo. Estou falando da Débora Tapajós. Seja bem-vinda à Rede Onda Digital Débora. Você é mamãe, você faz atividade física, você é passista, modelo. Como é que dá pra você fazer tudo isso no seu dia a dia? Como é que é a tua vida? Primeiro, tudo bem. Olha, muita dedicação em tudo que a gente faz e muita organização. Então, eu sou a louca do planner. Eu gosto das minhas coisas todas organizadas, planejadas, estudo visto com antecedência, pra que a gente possa ter tempo hábil pra fazer tudo. Ainda mais no meu caso, que eu tenho algumas profissões que eu exerço. E assim, você foi mãe nova. Você tava conversando com a gente ali nos bastidores. Você foi mãe nova. Como foi pra você descobrir a gravidez nova e conseguir continuar levando uma carreira de atriz, aliás, de modelo, e também estudar pra se tornar uma super advogada que você é hoje? Eu descobri que eu tava grávida da Helena. Eu tinha 20 anos. Ela nasceu quando eu tinha 21. Eu tava no penúltimo ano da faculdade. E foi uma pílula do dia seguinte que não funcionou, né? Não teve mais isso. Eu faço parte dos 1%. E foi um momento de descoberta incrível, porque até aquele momento eu nunca tinha pensado em ter filhos. Não fazia parte dos planos da minha vida. Mas da feita que eu descobri que eu tava grávida, a única coisa que eu sabia é que eu queria aquele bebê. Não importa o que fosse acontecer. E o pai dela foi maravilhoso comigo durante toda a gestação, durante o tempo do nosso relacionamento. A gente viveu essa maternidade, assim, de uma maneira muito gostosa. A Helena é formanda, a Helena é minha filha, ela é formanda comigo, porque... Quando ela nasceu, eu tava no nono período e ela passou a ir pra aula comigo. Aí eu tentei tirar a licença maternidade, mas ela não mamava leite na mamadeira, não tomava leite do peito que ficava. Falei, olha, não tem jeito, eu tenho que ir pra aula e ela tem que ir junto. E ela passou a ir pra aula comigo todos os dias. Meus colegas de turma foram incríveis. Meus professores também, né? Meus professores maravilhosos. Quantas provas eu fiz e meus professores seguraram a minha filha pra eu poder fazer prova. Enfim, foi assim... Foi desafiador, mas eu tive uma rede de apoio fantástica. Isso é muito legal e você teve essa sorte de ter essa rede de apoio. E com isso você soube lidar com outras coisas do seu cotidiano, né? Além do estudo, conseguir conciliar com a tua carreira de modelo. A tua filha também é modelo? Ela fez alguns trabalhos quando ela era mais nova, aí depois ela não quis mais. Eu tô esperando. Segundo ela, ela quer voltar. Vamos ver. Dá pra conciliar junto? Dá, dá pra conciliar. Minha filha é linda e talentosa. Só que a gente tem que aprender a respeitar o espaço dos filhos e não projetar as nossas vontades nos nossos filhos. Eu, por mim, levava ela comigo pra tudo quanto a canto que eu vou. Inclusive pra dançar comigo. Olha aí. E como é que é o teu cotidiano? Então, é bem movimentado. Eu geralmente acordo muito cedo, entre 5 e 6 horas da manhã. Eu trabalho sozinha, né? Em todas as minhas frentes de trabalho. Então, eu optei por não ter um escritório físico. Que aí eu consigo dar conta de mais coisas. Então, eu só marco reunião externa mesmo, presencial, quando é absolutamente necessário. E é por isso que eu consigo dar conta. Então, eu trabalho de casa, mas eu preciso ter uma rotina muito organizada. Acordo, cuido da casa, arrumo as coisas pra minha filha. E aí eu sento no computador pra trabalhar, atendo meus clientes, faço meus processos, gravo meus vídeos, faço as minhas fotos. Pra de tarde ir pra academia, pra voltar, pra atender mais um cliente, pra fazer mais alguma coisa. E a filha vai junto pra academia, né? A filha vai junto pra academia. Esse é o primeiro ano que a gente não tá treinando junto por causa do horário da escola. Tô me sentindo abandonada na academia. Olha que maravilha. Então, você é um super exemplo de mamãe. Dá um recado para as mamães que estão nos assistindo. Que às vezes, a mulher, quando ela se torna mãe e com o cotidiano dela, você teve uma sorte de ter pessoas ao seu redor lhe apoiando. E tem aquelas mulheres que não tem todo esse apoio, não tem aquela rede de apoio. Dá um recado para essas mulheres que estão nos assistindo. Olha, eu posso me considerar privilegiada que realmente eu tive uma rede de apoio incrível. Tive e tenho uma rede de apoio incrível. É muito difícil pra quem não tem, mas um recado pra você, mãe, que tá aí, que não tem essa rede de apoio, não se abandone. Eu sei que é muito difícil você arrumar um tempo pra você, mas faça esse tempo acontecer porque você precisa estar bem e feliz pra poder cuidar dos seus filhos. Se você não estiver bem, se você não estiver feliz, seus filhos não vão estar bem, seus filhos não vão estar felizes porque a gente só tem condição de dar aquilo que a gente tem. Antes de ser mãe, parece uma fala muito cruel, mas antes de ser mãe nós somos pessoas. E a gente não pode esquecer disso. E vai ter dias que a gente não vai estar bem, vai ter dias que a gente vai querer chorar, vai ter dias que a gente vai estar cansada. E a gente precisa, inclusive, ter esse espaço pra isso. Eu acho que existe, às vezes, uma romantização muito grande do que é a maternidade. A gente esquece que a gente dá conta porque não tem jeito. Mas a gente também é gente. A gente também fica triste, a gente também fica cansada. Sabe? É difícil. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa Dia a Dia com a Bia Borges. E, Bia, eu volto com você aí no estúdio.